Estamos aqui com o deputado Cícero Cavalcante, ele que foi, sempre trabalhou nessa festa, que já está no oitavo ano. Como é que você vê a animação hoje na gestão de Fernando? Eu quero parabenizar o povo da cidade de São Luís que pude, por este grande São João, a prefeita Fernanda Cavalcante. É o segundo casamento maturto realizado na administração dela e um sucesso como você está vendo. O povo animado, um dos melhores São João realizados na região norte, é aqui na cidade de São Luís que pude. Então parabéns São Luís, parabéns prefeita Fernanda, por este grande trabalho que está realizando na cidade de São Luís que pude. Pela participação do público, pelos enfeites na carroça, a participação realmente faz de São Luís o diferencial da região nesses festejos juninos. É verdade, o apoio da população, a contribuição do povo, que tem a criatividade de enfeitar suas carroças e se vestir no padrão do São João. Então isso é a coisa mais importante. Parabéns a todos que estão participando deste grande São João. Falamos com o deputado Cícero Cavalcante, amigo de um norte, folha do norte, a visão de Alagoas.